Música Começamos mais um programa Geração Hoje com uma convidada maravilhosa Uma pessoa que tem uma história muito bacana Você sabia que ela escreve? Você não sabia? Vai ficar sabendo hoje porque ela vem pra casa Mas eu também escrevo Mas é um bico Se eu contar que a sua letra é um garrão Você não escreve mais nada desde a cartilha Caminho Suave Mas que isso, que isso Faz tempo que você não escreve nada É o seguinte, a gente está falando de credibilidade hoje Coltonis, você que tem aquela voz de locutor de feira do automóvel Por favor, quem está no programa de hoje? Alô você! Quem está no programa de hoje é Sônia Abrão Seja bem-vindo, Sônia Abrão Obrigada, obrigada a vocês pelo convite É um prazer poder estar aqui Eu acompanho o programa de longe Olha só que legal Tínhamos uma coisa escondida Viu que chique? A gente é feio, é pobre, mas a gente tem fio Nós dá trabalho, né? Nós dá trabalho Soninha, você é formada em jornalismo Você se formou por que faculdade? Vizinha aqui, hein? Pra você que está acessando aí Número 900 da Avenida Paulista Nós estamos quase do lado aqui, né? Da Gazeta, do Casper Líbero Mas... Estamos do outro lado da Avenida Mas aquela coisa, voltando um pouquinho mais atrás Você já vem de uma família de jornalistas? Ou nada a ver? Você foi a primeira a revolucionar isso aí? Não, eu tinha um primo do meu pai, na verdade O Elias Heide Que foi um grande jornalista da Folha de São Paulo Era um nome que sempre era citado assim na nossa família Eu nunca tive problema de vocação, não Desde pequena eu brincava de jornalista Não era de professora, não era de médico Não era de mamãe Não era nada Era de jornalista Então desde criança você já falava Eu quero ser jornalista Eu quero ser repórter Eu vivia com bloquinho, canetinha Era a minha brincadeira Eram essas coisas mesmo Não sei de onde veio Porque eu era pequena Esse meu primo, né? Eu só fui conhecer mais na adolescência Mas meu pai não queria de jeito nenhum Ele queria uma filha médica Doutora, de qualquer maneira Tanto que eu fiz cursinho de medicina Aí do outro lado da rua do meu objetivo Fiz cursinho de medicina Mas você é formada em jornalismo Ou mais alguma coisa que a gente não sabe? Eu sou formada em jornalismo Eu fiz história na USP Mas eu não concluí Eu fiz sociologia e política Na escola de sociologia e política Da General Jardim Eu não concluí Eu fiz letras na USP Eu não concluí E passei pra filosofia Mas tudo isso foi agregando? De repente o trabalho que você está fazendo hoje É uma soma de tudo Mas eu fazia assim Um ano, dois anos Mas assim Já tinha que trabalhar Já tinha que fazer mil coisas Pais sustentados As faculdades Não era possível, né? Nós somos em três irmãos Aí eu fui dando prioridade pro trabalho O que eu mais amava mesmo era jornalismo Mas assim História é uma coisa que eu deixei pra trás E que eu vou Gostaria muito de tudo Vou refazer Eu acho legal também Eu fui aluna do aeródromo do barbeiro na USP Minha professora de história na USP Foi meu professor no cursinho no Objetivo E depois ele foi meu professor na USP Você sempre foi boa de redação? Sempre Gostava muito? Sempre Mas tuas redações eram fantasiosas? Era uma história que você inventava? Ou era relato do seu dia a dia? Não, dependia do tema, né? Se tivesse que criar A gente vai criar Se tivesse que contar a história do dia a dia A gente contava, sim Mas eu nunca tive muita dificuldade, não Qual foi a primeira emissora que você trabalhou? Emissora ou quando você se formou? Você foi direto pra jornal, não é isso? Você sabe Antes mesmo de me formar Desde que eu entrei na faculdade Já começava a procurar Alguma coisa relacionada à área Então eu fui parar no departamento de pesquisas da Folha de São Paulo Com assinantes Aí eu tinha que ir nos bairros que eles indicavam Fazer as perguntas que eles queriam Tinha todo o fichário Eu fui dos jardins a Penha, Zona Leste Eu fui cobrindo todas as áreas E foi muito importante Porque não deixava de ser uma entrevista E depois, conforme eu fazia os textos Redigia os textos Ia tudo pra mesa do Velho Frios Como a gente chamava Ele foi se interessando pelos meus textos E aí ele E era em textos mesmo? Muito importante Texto mesmo Não era aquele negócio de perguntar e tal De vir uma folha pronta Sim, não Não, não Eram perguntas E eu ia anotando o que cada assinante dizia Essa coisa toda E depois fazia um relatório completo pra ele Aí ele pediu que o pessoal da Folha naquela época Porque era dirigida pelo Rui Lopes Depois passou a ser dirigida pelo Boris Casoy Me desse um estágio lá E eu fiquei muito pouco tempo lá Porque eu já fazia Casper Líbero E um dos meus professores era o Hebraim Ramadã Que era o diretor de Notícias Populares Ele falou Não, estágio não Vem trabalhar com a gente Agora, Sônia Você se recorda Quando você entrou pro jornalismo Porque assim Tem as áreas Tem entretenimento Tem policial Tem economia Tem geral Tem geral Que área que você gostaria De quando entrar Você fala Ah, o cara já entra fazendo esporte Por exemplo Que área que você gostaria Nada Quando você entra Você te joga Onde tiver que jogar E eu fui pra geral Eu fui cobrir reclamação de bairro Fui cobrir enchente Botava galocha Pra ir pra beira de rio Rato passando o teu pé Nossa Depois tinha reclamação de casa noturna Briga de condomínio Boate jogando gente pra fora Era essas coisas Depois plantão em delegacia Depois IML Você passa por todas as coisas E tudo isso é uma estrutura Pra que você tá fazendo Hoje na TV É um aprendizado Que você faz muito bem Tanto entretenimento Tem a linha do entretenimento A gente percebe Que tem duas linhas no programa Tem a linha mais policial Tem E tem depois a linha do entretenimento Da época de Big Brother Fazer esse tipo de coisa Mas você sabe assim Que o Notícias Populares Ele não virou coach à toa não Ele era uma grande escola Com certeza Porque todo mundo que entrava Era jogado pros leões mesmo Vai Tem que sair Tem que fazer Tem que redigir a matéria E entregar às seis horas da tarde Então você tinha que fazer Isso e ponto Sabe E assim A gente ainda datilografava E às vezes você não começava Bem a matéria Eu ia lá Mas jogava no cesto do lixo Junto com a sua autoestima Junto com tudo Mas a gente aprendia Era cada vez mais rápido Aí tinha que passar do horário Para escrever Mais objetivo Sabe Eu acho que foi uma grande escola Então você está preparado Lá a gente chegou a fazer até Economia popular Para vocês terem uma ideia Então você fica com traquejo Muito grande E com o palavreado Assim com o estilo Que eu acho que é o que até hoje Domina mesmo Seja objetivo Direto Conciso Em breve Era os quatro mandamentos Do jornal Viu Você que estudou em jornalismo De repente está aprendendo o programa É uma aula hoje aqui Hoje é uma aula de jornalismo Que ele dava para a gente Diga, Faustinho Para você que não sabe Do que se trata Porque eu não sei Se o Notícias Populares Era um jornal nacional A forma dele era A forma era Mas o Notícias Populares Era um jornal Bem popularesco Que se olhava na capa Lá estava assim Maluco é morto Com 15 tecos Não sei o que Isso era uma obrigação Ele fundou o jornal Esse linguajar bem Bem É, vamos lá É, a capa, né Ele foi lançado nos anos 60 Pelo Jamelé E já com essa batida Eu não peguei tanto Essa batida Eu peguei nos 80 Final dos anos 80 Quando ele já passava Seu jornal do trabalhador Então era aquela época De Lula Sendo o grande sindicalista Sim, sim Das greves Das mudanças De moeda Que era um jornal barato Dos novos planos econômicos Então ele foi passando Do jornal policial Para o jornal do trabalhador Entendi Ele foi perdendo As manchetes em vermelho O difuntão da primeira página Gostosa também Que vinha do outro lado Sim, exatamente E foi mudando Essa característica É, uma vez eu vi lá Pelé mata empregada Ele passou a ter uma linha Até mais bem humorada Mais light Que eu me lembro muito bem Da época da Guerra do Golfo Que eles colocaram a manchete Quem tem Kuwait tem medo O Sadrã invade o Quad Aquela coisa toda Então mais ou menos por aí Então você despertava A criatividade também O Faustinho Tem já recado Para a Sônia Abrão Não é isso? Vamos lá Quem está mandando recado? Olá, amigos Beijos a todos que estão aí Eu assisti o programa Falando Francamente Adorava quando a Sônia Mostrava o quadro SBT21 Eu nunca esqueço dela No troféu imprensa O pessoal aqui de casa Lembra dela como jurada Do Flávio Cavalcante Adris de Curitiba Beijo para ela Beijo, Adris Ah, que lindas lembranças São as mesmas boas Que eu tenho, na verdade Falando francamente No SBT Foi um dos programas Que eu mais gostei de fazer Principalmente o de sábado A liberdade que você tinha Sim, carta branca O Silvio dava uma liberdade A carta branca E era para fazer O que o nome do programa dizia Falar francamente Entrevistou a Chiquinha Pela primeira vez Se eu não me engano Sim, a gente está atrás De todo mundo Do próprio Bolanhos A gente fez todo mundo Legal Mesmo o Kiko Era completo Assim, eu amava fazer o diário E o de sábado Que se hoje tem mulher Na guerra de audiência De final de semana O Silvio foi o primeiro A apostar nisso com a gente Esse tem uma visão Que não precisa nem falar O programa de 6 horas no ar Era da 1 da tarde Até as 7 da noite Para vocês terem uma ideia Aliás, ela falou do Flávio Cavalcante O Flávio Cavalcante Que criou o Júlio na TV brasileira Depois, claro O Silvio gostou da ideia Chacrinha, todo mundo fez Mas acho que o primeiro Foi o Flávio Cavalcante Foi o Flávio Que colocou muita gente lá Vai ter juros O Flávio, o Chacrinha Mais ou menos a Nina Aliás, para falar em Flávio Cavalcante Eu vou pedir para a nossa técnica Soltar aquele vídeo O terceiro Número 3 Que a gente vai mostrar uma imagem Que agora ela vai voltar no tempo Aqui Vamos ver esse vídeo Número 3 Está pronto aí? Eu adoro pegar os caras de SuperTang Só desse vídeo Só para ilustrar aqui nos 80 Vamos lá Cavalcante E quando eu me lembro dele Eu me emociono muito Porque a gente viu Que ele praticamente morreu É o seguinte Você vai ser do YouTube Que a gente pescou lá no YouTube E para a gente Para a geração nova Flávio Cavalcante A gente tinha um estilão próprio Ele que andava disco Menos que comerciais A câmera vinha E você teve a honra de trabalhar E o que você relatou aí Você deu um exemplo Que ele era um profissional Nossa Mesmo ele falecendo Ele falou Não, eu vou sair do palco Não é isso? Conta um pouquinho Para a gente nesse vídeo Eu trabalhei com o Flávio De meu privilégio Já nos últimos anos De carreira dele mesmo No SBT E quando ele foi Para o SBT E ele realmente Quase que morreu no palco Porque a gente estava fazendo O programa normalmente E de repente Ele começou a passar mal Mas ele tinha Era de hiato Então ele achou Que fosse alguma coisa assim E não era Era um infarto Realmente Então aquele dia A gente ia entrevistar O ministro do trabalho Porque os jurados Também faziam perguntas Essa coisa toda E ele começou a passar mal Passar mal Chamaram a ambulância E ele não queria sair do palco De jeito nenhum Wagner assumiu Como vocês viram aí E os médicos chegaram E queriam tirá-lo de lá Mas ele não queria ir Aí quando o médico Constatou que era um infarto Pediu para deixar ele Só mais um pouquinho Que o programa Já ia terminar Senão ele ia ficar Mais nervoso ainda E depois olha Sumiram com ele de lá Mas ele ficou Até o último momento Enquanto ele não viu Subir os créditos O Wagner E todos nós Nos despedimos Ele não saiu de lá Ele foi Não é Para Esqueci o nome Mas era na São Gabriel Um instituto de coração Que era muito bom Que tinha ali E lá ele ficou Não, não era Não era em Có Não, não era Era no final da 9 de julho Na Gabriel Não sei o que Ele era muito famoso Na época o instituto E ele chegou E para a UTI E foi um dia Que eu Carlinhos Franco E a Anitta Franco Que o Carlinhos Era o diretor Ela era produtora É braço direito dele Aí eu fui com eles E ele permitiu Os médicos permitiram Que a gente entrasse na UTI E foi a última vez Que eu falei com ele Ele me chamava de cigana Ciganinha Ele achava que eu tinha cara de cigana A gente está falando De Flávio Cavalcante Daqui a pouco tem coisa Do Chacain Que também é legal Para ilustrar Olhando para a televisão Hoje A gente vê muito Red show Muito formato americano Você acha que a TV Está faltando um pouco Essa essência De um auditório Aquela coisa Vazada com fio Você acha que Está muito certinha a coisa Não existe ainda Não Ou você acha que existe ainda Os grandes programas de auditório Estão aí O do Celso O Tiorio O do Gugu A Eliana Eu acho que continua assim Ainda existe É a mesma essência O Silvio O Silvio existiu Ele não pode morrer O Silvio O amor de Deus Fica mais uns 30 anos com a gente Não entra firme aí O que você quiser assistir O que você quiser assistir de mais autêntico De programa de auditório É só assistir o Silvio Santos Cinco minutinhos Você fica descobrindo a história É uma coisa tão simples Em termos de timing De comunicação direta De contato com o público De comunicação De empatia em si É o maior medo De se colocar no lugar De quem está lá assistindo Exatamente Ele é público também Como todo mundo Um grande exemplo Outro dia Quando a calça do Silvio Santos Caiu Caiu ali Porque eles não tinham nem imagens Pegaram a imagem de segurança Se você não Você pode procurar no YouTube Que você acha com toda certeza Sim Ele levou aqui A Dori lá Que é a sobrinha dele Que também é a produção Tentando arrumar o Lívia Sai pra lá É um jogo de cintura Que ninguém tem Ninguém tem Não, era só Só ele e a Hebe mesmo Realmente Só os outros Faustinho Tem mais recado Vamos lá Soninha gostaria de te dizer Que te admiro muito Por ser essa pessoa incrível De fibra e de muita garra Te parabenizo Pelo que você representa Pela televisão brasileira Ibson de Paulista Em Pernambuco Ah, eu conheço o Ibson do Twitter Ah, esse é ele Gente, boa demais Ele está pegando A latinha de Coca-Cola De Nova York Aquela que está escrito Nova York Que diz que lá em Recife tem Porque aqui em São Paulo Não tem Ele vai me mandar Que beleza Um abraço pra vocês Eu sou pessoal de Pernambuco, Fauston Exato Sempre O pessoal de Pernambuco Você acha que a televisão de hoje Está chata? Você que trabalha direto com televisão? Hum, não sei Eu acho que ela está meio parada Está meio fria Precisa a gente esquentar um pouco Exatamente Eu acho que é formato importado demais Em busca de novidades Mas que às vezes aqui não funciona A coisa muito quadradinha Muito certinha Você fala uma coisa Vai para um break Depois você volta Tudo muito rápido Eu acho que o brasileiro gosta mais De quando o papo flui De quando pinta as brincadeiras Mais nesse clima de auditório Que é mais próximo E tem calor humano Porque brasileiro tem calor humano Às vezes lá fora não é assim E quando a gente importa A gente está esquecendo da adaptação De fechar para a realidade A brasileira Isso não está acontecendo É uma coisa tão elementar E não está acontecendo como deveria Agora há poucos dias Há poucas semanas Reestreou o CQC E reestreou o Pânico Na tua opinião Veio do jeito que tinha que vir Ou está decepcionando em alguma coisa? Eu não assisti nenhum nem outro O CQC eu acho meio nitidinho a besta O Pânico eu acho que perdeu o rumo Nessa mudança dele da rede de TV para a Band Então vou assistir para poder opinar Eu acho que não é acrescentar profissionais ao programa Que pode modificar a cara do CQC Como eles contrataram agora a Dani Calabresa Que eu acho que eles enchem demais a bola É uma imitadora, é uma comediante Legal, ela, Bárbara Mas também não é tudo isso Acho que a Mônica Iosi Dava conta do recado numa boa E o Pânico agora vai ter que achar Aquela espontaneidade Até irreverência Sem tanto escracho Acredito eu Mas a equipe é muito talentosa E eles não chegam Agora por falar em TV atual Eu estou percebendo uma tendência na TV brasileira Que agora está virando o late night Vamos chamar assim O Jô aqui no Brasil Começou com praticamente isso Aí tem o Daniel Getiria No seu arranjamento que a gente está fazendo também O late night E parece que tem alguns formatos Que eu estou sabendo Que vão entrar também nesse mesmo formato Você acha que vai começar a virar Esse ano de late night agora? Todo mundo quer fazer isso agora? Eu acho que sim A onda existe Mas sobrevivem aqueles que o público gostar Eu acho que o grande juiz dessa história É o público realmente O formato é muito parecido com o outro É aquela A banda E chama É muito parecido Exatamente São todos assim mesmo E o público é quem vai decidir aí Eu acho que foi legal ver uma mulher fazendo isso Diferente Achei muito legal E a pessoa que joga aquele pó com ela é muito legal Exatamente Eu acho que ela tem bom humor Ela é espontânea Eu gosto da maneira como ela faz O Luciana By Night Adoro o Agora é Tarde Com o Danilo Gentili Já estive lá Me já dei entrevista Eles são todos muito criativos São muito bom Aliás, nós sabemos que o Júlio Biu está na produção Beijo, Júlio Biu Grande Biu No trem da alegria Não fala que não tem alegria Não fala que não tem alegria Não gosta de ser estrela Exato Tem mais recado Boa noite Quero parabenizar Rick Colavito e Fausto Fazan Pelo magnífico programa Obrigado Beijo Beijão E dizer que Natal, Rio Grande do Norte Está assistindo o programa E adorando ver a Sônia Essa brilhante jornalista Isis de Natal Natal Uma pessoa de Natal Viu, Isis? Você que mora em Natal Se quiser mandar a camisa do Alecrim Para mim Essa eu não tenho ainda Manda bagaçoe Aliás, tem várias praias Se quiser mandar passagem aérea também Também não Vai ser praia de pipa Não vai ser lugar aí não Vai mandar aqui de galéia Se achar que não deve mandar a camisa Manda a passagem que eu vou e compro Não tem problema Nós vamos lá Se eu vou Então só em Natal Tive um grande repórter de lá O Nélio Júnior Que foi quem foi pro México Entrevistou a Chiquinha Aquela coisa toda É a de Natal também Ô JJ Vamos soltar mais uma imagem dos anos 80 Agora que é aquela anterior Vamos ver onde a Sônia Abrão Estava nos anos 80 Saudade do Velho Guerreiro Eu tenho saudade do Flávio Saudade do Chacrinha Eu tive muita sorte na minha carreira Porque a gente começou numa época Onde os grandes mestres da comunicação Estavam na ativa Então eu tive muito como aprender Assim Porque eu nunca encarei Por exemplo Ir pro Júri do Chacrinha Eu fazia uma ou duas vezes por mês O Cassino na Globo Que era esse que ele tava Que vocês mostraram a imagem agora O João Kleber fazia A Monique Evans Todo mundo Era uma turma Assim o Zé Vitor Oliva Então de sábado Alguns atores globais Entravam O Cláudia Raia A Fró O Patrícia Pilar Fazia muito também Lá com a gente Isso era uma festa Acho que dos 70 e poucos anos Já que ele Sei que era aniversário dele Assim E que a gente tava lá Então não é só fazer o Júri Era poder estar lá Examinando Observando o trabalho Sabe? A linguagem A postura O discernimento O ritmo Então eu aprendi muito mesmo com eles Eu tive muita sorte Fui muito privilegiada nesse sentido Obrigado Tem mais perguntas pra Sônia Vamos lá Mânia Qual o projeto que você mais gostou De ter realizado Na sua carreira jornalística E qual você ainda sonha em realizar? Um grande beijo Hoje eu sou sua fã Cláudia Damasceno Do Rio de Janeiro RJ Isso é difícil, viu? Porque tudo que eu fiz Eu gostei de ter feito Eu não sei se é do signo Você é ariana Eu sou dominiana Aquário Aquário Ah, que legal Se graduar também E assim Eu nunca soube fazer uma coisa só Então eu fazia jornal Fazia revista Fazia rádio Fazia televisão Fazia o que me chamasse Pra fazer, né? Então eu gostava muito Realmente Eu acho que um grande projeto Foram os programas de televisão Porque nunca pensei em fazer televisão Não gostava Meu negócio sempre foi escrever Sou bicho de redação Sinto falta até hoje Mas eu acho que me deu Uma dimensão maior Porque a mensagem chega mais longe, né? De repente você recebeu um recado Lá de Rondônia Lá do Acre Aí de Manaus Legal Você começa a ser uma brasileira total Sai desse eixo Rio-São Paulo Então com isso a TV me conquistou bastante E eu acho que poder fazer um programa jornalístico na televisão É você poder levar sua mensagem ainda cada vez mais longe Isso eu amei fazer E projetos novos, não sei quais seriam Talvez trabalhar à noite Eu quero experimentar Faz 12 anos que eu tô à tarde Legal Mas de repente Eis a dica Assim que der Lá Mônica Eis a dica, Lá Mônica Sobre o sucesso que ela fez Pode falar Rádio Capital, por exemplo Sim, sim Foi um sucesso Foi um estouro Ali foi assim O nome Sônia Abrão Foi o que mais Como comunicadora Como comunicadora Foi quando apareceu mesmo Foi o que foi do rádio mesmo É verdade Porque ninguém nunca Se você trabalha no jornal O pessoal acha que você só sabe fazer jornal Ninguém aposta em outra coisa Você recebe convite de jornal pra jornal De revista pra revista E fica ali Quando eu tinha uma coluna de rádio e televisão Essa coluna fez com que muita gente de televisão Convidasse pra participar dos programas E rádio A mesma coisa Participar de debates de rádio Fazer um quadro de fofocas Aquelas coisas E eles foram me percebendo Que eu falava demais Até Eu sou muito quieta normalmente É que você tem um comunicador E aí eu recebi um convite da Rádio Tupi Foi o primeiro Rádio Tupi foi a primeira que eu fiz Mas já do Paulo de Abreu Não mais integrante do Grupo Associados Que já não existia mais àquela altura E da Rádio Tupi Depois eu fui pra Rádio Globo Trabalhei com o Gilberto Barros Na época do Gilberto Barros Gilberto Nossa, a voz dele Sempre foi muito bonita Principalmente em rádio Muito boa Do Paulo Lopes também Cheguei a fazer Não, o Paulo Barbosa não estava Era o Paulo Lopes mesmo Cheguei a fazer um quadro muito legal Dentro do programa do Paulo Lopes Quando o diretor resolveu me dar o programa mesmo Pra fazer também Então eu fiz o programa na Tupi Que era o Papo Sério Depois eu fui pra Globo Fazendo o quadro no Paulo Lopes E eles resolveram me dar o programa Que era o Papo Sério também E daí o Eduardo Assadi Que era o grande maestro Passou a dirigir a Rádio América Me convidou por um salário Que era o triplo da Globo Bye bye Globo Não, é verdade E a Globo você tem que ir Se ajoelhar E agradecer Que está trabalhando lá Então ele te pagou um pouco Porque afinal você está na Globo Aí fui pra América Aí o Assadi morreu E eu não quis mais saber Antes disso eu tinha feito Jornalismo, jornalismo mesmo Na Rádio Capital Com o Hélio Ribeiro Eu era da equipe de jornalismo Fui setorista da prefeitura Fui repórter Fui editora do Jornal do Brasil Que era o noticiário de hora em hora deles Tinha toda esse lance também E aí depois A Rádio Capital Através do Néder Adib Me chamou E dele correr também Deu maior força Pra que o Néder me convidasse Pra ter um programa lá Legal Mas assim O Paulo Lopes já tinha me dito Que não ia dar certo nunca Eu ter um programa só meu Porque mulher não gostava De ouvir mulher A mulher só gostava De ouvir homem Que fora a Hebe Camargo Esse dia a campos Nenhuma mulher ia dar certo Em rádio Eu fiz assim Eu fiquei com muito rádio O rádio é companheiro O rádio é amigo Exatamente O rádio é diferente O rádio é igual Minha mulher tem fantasias Aquela coisa Falei Ah tá Me aguarde Aí quando a gente foi pra Capital Eles deram um programa De uma hora à tarde O horário nobre do rádio É o da manhã E sempre blocado Comunicador com cinco Hora direto Mas eu não posso falar Que eu fui parar no mesmo esquema E deu tão certo E a gente batia a Rádio Globo À tarde A gente era primeiro De audiência Que quando o Paulo Barbosa Aí sim Ele trabalhava na Rádio Capital Saiu pra ir pra Record Eles me deram o horário Da manhã inteira Que era das oito ao meio-dia Depois eles chegaram Das oito a uma E aí arrebentou 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 Aí começaram a brindar Os convites pra televisão Pra ter programa Em televisão Hoje, claro A gente imagina a sua correria Preparando Porque você deve estar de olho Em tudo Nas pautas que vão rolar Tudo que tá com rolando Mas você teria vontade De de repente voltar Fazer rádio também Paralelamente à TV Não tenho convites até hoje E não consigo voltar Não consegue fazer o tempo Porque é muito legal É muito legal Você sabe que quando eu fiz rádio E TV ao mesmo tempo Eu fiquei louca Eu perdi a voz Eu fazia das oito a uma Na Rádio Capital Trinta, quarenta mechas Nessas cinco horas E eu saia de lá voando Porque as duas horas Eu entrava na casa sua Na rede de TV Tinha mais trinta mechas Me esperando Eu fazia setenta por dia Fora falar o programa O tempo todo Perdi a voz Eu fiquei um tempo Não tenho pra poder falar E tava esgotada Seria legal Seria legal de repente Aquele formato Que ela já faz A tarde Mais policial E aquela coisa mais descontraída Entretenimento Fofoquinha Música Entrevista com artista Então Não consigo fazer Não consegue Uma pena Uma pena Quando eu fui pro SBT Eu tive que decidir mesmo Sabe Com o que eu ficar Vou ter V ou Rádio Mas a Rádio é uma grande escola Não é verdade Nossa Nossa Como os comunicadores saíram É o que te dá A timing Assim Uma fala mais fluida Mais que rola Tem saudade Você também tem Muita saudade Tem saudade É o bichinho Morde O que tá fazendo Essa pergunta Mas a novela Mas poxa vida A novela é esquema antigo O programa de auditório É esquema antigo O programa de entrevista É esquema antigo O problema não é A atração ser antiga ou moderna É ser bem feita Muito bem feita Porque eu acho que tem programas Que são clássicos São modelos Que não vão morrer nunca Porque desperta o interesse do público Mantém ligado Desperta a curiosidade Eu acho que as pessoas Deviam sim Buscar novos formatos Mas esses aí Não vão sair nunca do ar Eles realmente vieram pra ficar Agora Faz alguns anos pra cá Eu escutei uma história Eu queria que você confirmasse Pro nosso público O seguinte Você chegou a escrever Roteirizar Filmes para o cinema Que estão pra sair Por exemplo A biografia do Rafael No cinema Isso aí está em projeto É Você sabe que Tem muita gente Que faz essa pergunta Aqui pra gente Mas será que vai ter o mesmo A Sônia Bruna Tá escrevendo Conta um pouco Eu comecei a fazer Um pouco o roteiro Mais o texto O texto mesmo De um especial Do Zezé e Luciano Que eu acho que foi exibido Na emitir vivo O especial foi feito Pela câmera 5 Meu irmão que dirigiu Foi tudo gravado Pra quem não sabe A câmera 5 É a produtora do Elias Que é irmão da Sônia Que é uma baita produtora Todo mundo conhece Muito legal E eles produziram isso É então E foi até premiado Esse especial Foi minha primeira experiência Em texto Pra um programa de TV Essa coisa toda E depois o Zezé Queria que eu fizesse Pra outros shows deles De palco mesmo Mas aí Não dava pra mim Falei Ah não tenho talento Pra esse tipo de coisa E deixei lá No canto Aí veio a história Dos livros E depois veio a história Do roteiro Que eu fiz o roteiro Da vida do Silvio Pra cinema Se ele quiser fazer E fiz agora O do Rafael Que já tá prontinho Então os dois roteiros Tanto do Silvio Santos Como do Rafael O roteiro tá pronto Tá pronto É só provar Vé Geração triste